Em comemoração aos 45 anos da fundação do Conselho Regional de Economia, o Corecom, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, foi condecorado com a comenda economista Roberto Campos. A comenda é em reconhecimento à condução das pautas relacionadas à economia e que contribui para o desenvolvimento do Estado. Por isso o presidente da Assembleia foi um dos homenageados. Porque é projetos econômicos, são coisas que são votadas e se não tiver critério para a sua aprovação, quem paga o preço é a população. Formado em engenharia e com licenciatura em matemática, o deputado Eduardo Botelho se mostrou honrado ao receber a comenda que leva o nome de um ilustre matogrossense. Botelho disse que a homenagem é um reconhecimento de uma instituição renomada indicando que o Legislativo está no caminho certo. Nós ficamos satisfeitos duas vezes por receber essa comenda do Corecom e por levar o nome de um matogrossense, um livramentense, um papa-banana Roberto Campos, que foi um grande homem, um grande professor, um grande mestre da economia que idealizou a Petrobras, o BNDES, o Fundo de Garantia. Toda coisa que nós temos é hoje na economia, o Fundo Monetário Internacional. Então é para nós uma satisfação muito grande, porque isso significa que nós estamos trabalhando no caminho certo, que nós estamos ajudando o Mato Grosso. Então é um entusiasmo para nós e sem dúvida nenhuma isso causa mais vontade de nós continuarmos trabalhando. Obrigado. Obrigado.